Oi todo mundo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês sobre cabelo. Semana passada eu postei um vídeo aqui no canal, eu nem me lembro mais sobre o que ele era, mas enfim, eu estava usando este penteado, que é o famoso coque donut. E aí eu postei uma selfie lá no Insta com esse mesmo coque e muitas pessoas me perguntaram como eu fazia esse penteado, por que é muito difícil, por que já viram do It Yourself, mas não entenderam, não estava certo, enfim. E aí eu resolvi gravar pra vocês esse vídeo explicando certinho como você pode fazer a sua rosquinha, o seu donut, pra colocar o seu cabelo enroladinho em volta e formar esse coque lindo. É super fácil, é super prático, você vai precisar de uma meia calça velha, rasgada e uma tesoura. Com esses dois materiais você consegue fazer essa rosquinha e aí você consegue fazer esse penteado. Se você quiser saber como fazer, continua assistindo esse vídeo que eu vou explicar o passo a passo e ainda vou mostrar como eu faço o donut. Então esse vídeo é dois e você vai aprender como fazer a rosquinha e como fazer o penteado. A ideia é tentar replicar esse donut que vocês estão vendo aí agora. Esse eu comprei numa loja de acessórios pra cabelo e a gente vai fazer uma coisa muito parecida com ele, só que com meia calça. Então você pega uma meia calça velha na sua casa, corta ela mais ou menos na altura do joelho, onde ficaria no joelho. Corta as duas pernas, se você tem um cabelo comprido e mais grosso, ou se não você corta uma perna só, se o seu cabelo é menor. Como meu cabelo é bem grande e grosso, eu vou usar duas. Depois de ter cortado pelo joelho, você vai pegar a parte de baixo, onde ficaria o seu pé e vai cortá-la também. Então você vai deixar ela furada nos dois pontos, né? Depois de abertas as duas extremidades, você vai começar enrolando ela em torno de si mesma. É bem nesse movimento que eu tô mostrando no vídeo. Você faz isso com a primeira, até ela ficar toda redondinha, bem grossa, prende bem a extremidade em volta dela. E pra fazer maior ainda, né, você vai pegar a outra parte, vai passar por dentro e vai começar a enrolar também em torno dela. E depois disso tá pronto o seu donut, você pode já começar utilizando. E se você tem dúvida de como fazer o coque, eu vou te mostrar agora. Você começa prendendo o seu cabelo no rabo de cavalo, bem pra cima. E eu gosto sempre de deixar essas duas machinhas do lado das orelhas pra baixo. Eu acho que fica um charmezinho, fica bem bacana. É opção sua. Enfim, prende ele bem alto. Pode ser com um amarrador maior, mais grossinho, que dê bastante firmeza pro cabelo. Depois disso, você pega o donut, coloca o seu cabelo por dentro, enrola a ponta e prende ela na parte interna. Aí vai fazendo o mesmo movimento de enrolar o cabelo em volta do donut, até chegar no amarrador de cabelo. A dica é sempre levantar o cabelo pra conseguir enrolar o donut em volta dele, porque senão ele fica todo desajeitado. E aí, gostaram? É muito simples e muito fácil, né? Eu falei pra vocês. Agora eu quero ver, postem as fotos de vocês com os seus coques lindos e maravilhosos. E coloquem aí a hashtag aprendinocufi. Tá aqui ela, ó, copiem e postam lá no Insta, porque eu tô louca pra ver os penteados de vocês também, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, se inscrevam aqui no canal e deixem um comentário aí embaixo, tá bom? Beijão e até a próxima!